Hora, 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 debochei mais uma vez E hoje a gente vai fanficar toda Porque imagina só comigo Lauren fucking her egg Reagindo a Camila fucking cabide Isso mesmo, Cristina Lauren assistindo vídeos da Camila Como é que seria isso, Luiz? Tem imagem? Se tem fotos, tem vídeos Já dizia a jovem do Twitter Real, 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 real Eu realmente acho que não tem Real, 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 eu acho que não tem Mas trataram de fazer E é isso que eu vim reagir aqui hoje Oi, eu sou o Luiz E seja bem-vindo ao Descarga do Deboche É sempre bom já começar o vídeo avisando Para as pessoas que isso aqui é uma brincadeira Uma piada, um deboche Uma, enfim, comédia Ah, mas eu não tô achando graça Aí já não é um problema meu É só você fechar o vídeo Ah, Luiz, mas você fazendo isso Você tá sendo invasivo A realidade é que eu não sei nem o que significa invasivo Invasivo Relativo à invasão Caracterizando por agressão Nossa, eu tô batendo nas Cameron Quem me mandou esse vídeo lá no Twitter foi a BigBadWolf E eu vou dar um alô aqui Crédito a um grupo especial de Cameron Chips que ela tem Deixa eu ver o nome aqui das meninas Dani Arquino e Vic Silva Um beijo pra você A BigBadWolf É a K, né E a mãe dela minha adora Ela me lembrou Eu lembro de vocês, amada Eu sou velha, mas não estou com um negócio do Alzheimer Não que todos os velhos tenham Pelo amor de Deus Daqui a pouco vão dizer que eu tô sendo invasivo Com os velhos Bom, mas sem muitas delongas Vamos reagir aí ao vídeo Ó, já vou curtir aqui Me inscrever no canal Que é muito importante, né Se você não fez isso aqui neste canal Você já faz também Depois vai se inscrever lá na pessoa aí, ó Vamos ver a gente aqui, ó Peraí, peraí, peraí Deixa eu entender isso aqui direito A tradução não é o que a Camila tá falando, certo? Como aqui é uma fanfic, ó Lauren reagindo a comentários íntimos sobre ela E a Camila Então, eu acho que o que ela tá com A tradução não é o que ela está falando Gente, me perdoem o inglês Eu realmente não sei Ó, dizendo que a jaqueta faz lembrar ela Ó, Lauren This is a game Ó, foda-me de jaqueta Gente, peraí, ó Rapidinho que eu tô tentando me situar Tô tentando me situar Porque ele tá sendo meio confuso pra mim A Lauren está assistindo esses vídeos da Camila O que elas estão falando Não é o que elas estão dizendo Deixa eu explicar Que deve tá confuso O que elas estão falando no vídeo Não condiz com os comentários Ou seja, a pessoa que fez esse vídeo Tá sendo invasiva Vamos lá Ó Minha mulher Olha Vai responder aí Vai reagir a mulher dela Ó, vamos assistir Ó, Dona Senna Adorei Adorei, ó Gente, eu ia vir Olha, se eu viver Se eu viver pra chegar neste dia Que Dona Senna Vai abrir a porta A pessoa vai dizer Não, eu vim aqui pra ver A mulher da mulher Da sua filha, né No caso Ó Oi A mulher da sua filha não está? Oh, não Isso é uma surpresa Surpresa, continue Eu me lembro que quando saiu Esses vídeos da Vogue, né A gente olha esses vídeos da Vogue Então falso, né A pessoa até parece Que chegou do nada Na casa da outra Não é assim É tudo combinado Né A pessoa chega Ai, meu Deus Eu estava aqui do nada Fazendo um negócio Mentira Que a gente sabe Que você combinou tudo Com a pessoa Mas enfim Ela falou legal Ouvi isso Vamos ver Não tinha comentário melhor? Qual foi a mensagem Ó Vai mostrar as mensagens antigas Sonhei com você E senti raiva Por não querer acordar Ó E não posso te mostrar Com apenas Um monte de essas Ideias no meu laptop Eu amo Eu amo ela Eu fico muito nervosa Antes de eu reawardar Eu fico muito nervosa Eu fico muito nervosa Para ativar Ai, gente Olha, sério Universo paralelo Isso aqui, né Porque imagina Que fofo seria Se a gente tivesse Um vídeo realmente assim Da Camilla falando Da Lauren Da Lauren reagindo A Camilla falando dela Muito fofo, hein Quem fez isso? Olha Amo você Mas, honestamente Quando eu vi Eu sempre me perdoa Fez tão bem, né Amada Vamos manter a paz E esquecer Nossas mãos É um dos exemplos Nossas mãos E seu saco Lauren, Horeg Eu sei bem o que é isso Eu devo imaginar Que deve ser difícil Você subir ali em cima Tocar o negócio Dos grandes lábios Com Dona Sino por perto Ou será que Sino Só fica em cima Da relação Quando são PR Gente, olha Isso aqui Não é hit Por favor Mas a verdade Você já dica Sino é chata Para um caralho Deus me perdoe Olha Às vezes eu reclamo Da minha mãe Mas aí eu penso Tem Sino aí Tem uma Sino por aí E eu falo Não, Deus não obrigado Pela minha Graças a Deus Deve ser complicado Hein, Lauren, Horeg Mas a Lauren Já está colocando A mãe no meio também Elas são incríveis Mas às vezes exageram Eu sei o que é isso É nossa conta favorita Gente, piadas internas e tudo A pessoa que fez esse vídeo É o ícone O que ela O que pede para cozinhar É difícil agradar Né, Camila Camila Não é difícil você agradar A Lauren Horeg Em termos de comida De alimentação Camila, por favor Tá me entendendo? Pede uma pizza Né, se joga na 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 Aonde, meu Deus? Se joga no Na Na Como é o nome do negócio? Se joga na mesa, Camila Bota umas pizzas E fala Pode comer Lauren Horeg Pode vir Geralmente ela ama Quando eu faço Biscoitos de chocolate É muito bom Ó, você faz algo a mais Nessa cozinha? Além de cozinhar Além de comer Fazemos algumas comidinhas Diferentes Juntas Tá com pau Não tem pau Mas tá com o dedo Eu amo quando ela faz pão com queijo Ah, entendi Não fazemos todas as manhãs juntas Nós fazemos tudo ao acordar Mas principalmente quando ela faz pra mim Eu amo Ó, pão de queijo Ó, a Sino tá linda O melhor relacionamento que ela teve até agora Eu vivi pra ver e ouvir Sino falando que Camila Lauren Date é o melhor relacionamento que elas tiveram até agora É fake É fake Isso que é fake Ai, minha filha, tem como Isso aqui, Sino, deve ficar com sangue Desgraça Essa merda Parem com essa merda O que mais gosta da relação delas Ela é minha mãe São melhores amigas Tipo, outra fake news Eu não imagino, gente, Lauren Horagia sendo amiga de Sino É o oficial aqui, tá? Não imagino Não imagino nem Sino sendo amiga da própria Sino Esses são os fatos Eu sei que elas se cuidam muito bem quando não estão Gente, esse vídeo é muito fake E elas são mulheres da minha vida Postaria tão forte, principalmente minha mãe Postaria tão companheira Entendi Entendi Lauren Horagia falando bem da Sino Isso é uma cilada, Bino É uma cilada Te amo Quem larga mais nos rostos, né? Ela não chorou, né? Não vi Muito bem Eu preciso ir pra casa Preciso dela Me desculpe, mama Eu sei que você cuida dela Me desculpe por entrar na sua intimidade Ah, intimidade Peça para mim Para o meu coração também Ah, entendi Pra pedir pra Laura também Amo você, certo? Quanto você puder gravar os dois juntos Quando vou poder gravar Olha Mas vamos combinar Essa intimidade Mas vamos combinar Será que não tem? Será que tem, gente? Um videozinho delas? Quanto terá que ter? Você que se cuide Quero minha inteira casa Principalmente meus biscoitos Você inteira na minha Olha Tenho que confessar Que tem uma melhor mulher do mundo Todas as minhas expectativas Nessas perguntas Superou, né? Ah, gente Achei fofo Achei fofo Achei fofo Achei coeso Achei diferente Achei bacana Né? E olha Eu acho assim Podem falar o que quiser De todos os Gamershipers, né? Pode dizer Ah, invasivo, né? Ah, é chato Fó Só pode dizer o que for Mas dizer que não é criativo Dizer que não tem O tato da criativa O marketing Ah, e você não pode dizer jamais Mas agora é o seguinte Eu quero saber de vocês Polêmica Como é que vocês acham Que seria a relação De Camila e Lauren Se ela fosse uma relação pública Né? Se elas assumissem namoro Se tivessem esses videozinhos Como é que vocês acham? Eu acho que teria Esfriado um pouco Teria estado mais morno Eu acho Eu acho que O que mantém Cameron vivo E quente E sempre atual É justamente Estar ali, ó Entre linhas Né? Tá na indireta Tá na Fake news Eu acho que Cameron Eu acho que a A vida de Cameron, né? Ela fica mais Ferve mais Por conta Né? Dessa questão De ficar tudo muito Subentendido Mas vocês não concordam comigo? Vocês acham que não? Se elas tivessem se assumindo já E tal Seria mais Né? O fogo seria maior? Comenta aí embaixo Que eu quero ficar sabendo A gente se vê no próximo video Então é isso Falou Já vou